Bom dia pessoal, tudo beleza? Aqui é o Ednilson do canal Plantar Faz Bem. Pessoal, eu estou vindo aqui com um videozinho novo para o canal, com mais uma dica de adubação para suas plantas. Pessoal, eu costumo usar aqui mais o adubo orgânico. Nós temos vídeos ensinando a fazer o churume, ensinando também a usar o humo de minhoca, esterco de galinha, esterco de vaca. Fazer o churume do esterco de vaca, adubação com cascas de fruta. Temos vários vídeos aí, vocês podem ver aí. Mas pessoal, eu estou fazendo um vídeo aqui porque também existe uma outra opção de adubação também. Muita gente já ouviu falar, mas nunca viu. Esse aqui pessoal, esse aqui é um adubo NPK. Ele é um adubo químico, certo pessoal? Então é o seguinte, é um adubo industrializado. Vocês podem ver que tem três cores aqui, certo? Uma cor é o nitrogênio, que é o N. O fósforo é o P e o potássio é o K. É só vocês lembrarem lá da aula de ciências, da tabela periódica pessoal. Que tinha a tabela de elementos químicos, vocês lembram? Então, NPK é nitrogênio, fósforo e potássio. A letra P não é do potássio, a letra P é do fósforo. Então pessoal, a adubação básica para a sua planta não morrer. Se a sua planta tiver NPK e água, ela não vai morrer. Agora, a gente sabe que plantas frutíferas, elas precisam de uma adubação melhor. Por que, Ednilson? Porque além de se manterem vivas, de manter flor, manter as suas folhas verdes, o seu tronco saudável, ela ainda precisa ter energia, galera, para produzir frutos. E de preferência muitos. Agora você imagina a energia que uma planta, ela precisa ter para produzir frutos, né? Então pessoal, o que acontece? Às vezes você tem dificuldade de adquirir, está adquirindo constantemente o adubo orgânico. É uma opção, galera. Eu não sou muito de usar aqui não. Eu confesso que eu usei nos coqueiros meus ali, nos primeiros vídeos que eu fiz. Mas não sou muito de usar não, tá? Mas é uma opção. Só que eu te aconselho uma coisa. Por se tratar de um adubo químico, ele é bastante ácido, certo? Então, a gente já tem um problema de terra ácida no Brasil. Todo solo brasileiro é ácido. Por isso, a gente precisa usar o cal. Chamar fazer a calagem. Eu tenho um vídeo aí mostrando também o uso do cal. Aliás, do calcário, galera. Do calcário. O cal também serviria, que é um subproduto um do outro. Mas o certo é o calcário, certo? Então, se você usar adubo químico, pessoal, daí uns dois meses, se você for jogar cal na sua planta, o calcário, aliás, joga um pouco mais do que de costume. Por quê? Porque a terra vai estar mais ácida ainda. Aí o calcário vai corrigir a acidez do solo, certo? Vai corrigir o pH do solo para a sua planta não adoecer, certo? Então, o que eu dou dica é o seguinte. Se usar o adubo químico, o NPK, porque é um negócio fácil, é R$3 o quilo, você joga aqui, galera. Eu fiz uma vala em volta da planta aqui, está vendo? Nunca junto do tronco, tá? Ponta da copa aqui. Isso aqui, pessoal, é um pezinho meu de graviola. Ele cresceu bastante, ele já deve estar com 2,70m, mais ou menos. Só que essa época agora, pessoal, de julho e agosto, as plantas perdem muitas folhagens. Ficam feias. É a época mesmo de cair folha. Vocês podem ver, ainda tem folha caindo aqui. A gente vê na rua muita planta pelada, parece que a árvore até morreu, né? Mas não é. Está vendo como já está brotando folhas novas? É a época de renovação. Essas folhas aqui vão cair já. Pode até arrancar. Certo, galera? Então, ela sofreu um pouquinho mais com a seca do inverno, mesmo a gente estando aguando. E aí, galera, o que eu estou querendo fazer? Eu vou aplicar nela aqui, porque esse adubo é bem forte. Detalhe, existem três tipos mais conhecidos. Existem mais, mas os mais conhecidos do NPK é o 4,14,8, que ele tem 4% da sua composição, se você compra um quilo, tem 4% de nitrogênio, 14% de fósforo e 8% de potássio. Tem o 10,10,10, que tem 10% de nitrogênio, 10% de fósforo e 10% de potássio. E tem, galera, o 25,20. Às vezes a pessoa fala, 25,20, parece que são dois números, mas é 25,20. 20% de nitrogênio, 5% apenas de fósforo e 20% de potássio. Esse aqui, pessoal, é o mais usado até. É o 10,10,10. Certo? 10% de cada composição. Então, o que acontece, pessoal? Numa planta dessa minha aqui, que já está com um tronco legal aqui, quer ver? Vou botar minha mão aqui. Eu não abraço com a minha mão. Ó, ó, ó. Entendeu? Já está bem forte. É uma planta aí que deve estar com seus seus 2,65 metros. Quase 3 metros. Então, o que acontece, galera? Eu vou... Eu não peso, certo? Não fico pesando nada. Eu pego uma quantidade razoável, assim, ó. Uma mão. Jogo aí. Uma mão de um lado. Duas mãos. Sim, a mão assim, né? Não as duas mãos juntas. Jogo do lado de cá. O bom é fazer um círculo completo, galera. Só que eu estou sem tempo. Estou com pressa hoje. Certo? Por que que eu faço a vala, galera? É... Duas coisas. Primeiro, para quando eu aguar de mangueira, ou se der uma chuva forte, a água não levar embora o meu adubo. Porque esse adubo vai demorar mesmo aqui para dissolver. Toda vez que chover, desce um pouquinho de nutriente para a sua planta. Vai descendo gradativamente, né? E também, galera, ali, ó. Eu tenho ali, ó. Galinha. Vem galinha do vizinho aqui. Eu tenho aqui. Então, o que que acontece, pessoal? Elas vêm aqui agora. Se eu não enterrar logo, elas vêm e comem tudo. Certo? Aí, eu perco a minha adubação. Então, eu fazendo essa vala, eu vou jogar a terra por cima. Eu vou socar bem com o pé. E vou jogar, assim, em terrinha. Para elas não perceberem que tem alguma coisa ali. E aí, eu dou uma aguada aqui boa. Certo, galera? Então, essa adubação pode ser feita aí em torno de quatro meses, a cada quatro ou cinco meses, tá? Não diminui o intervalo menos que isso. Porque não tem necessidade. O seu solo pode ficar muito ácido. Outra coisa, pessoal. Muito cuidado com planta em vaso. O que que acontece com planta em vaso? Às vezes, a boca do vaso tem 30 centímetros. E a planta no meio, né? Suponhamos que o vaso é esse aqui, ó. Aí, você está jogando muito perto da planta. Aí, você tem que fazer um suco na beirada do vaso em volta, assim, ó. Um reguinho. E joga muito pouquinho. Tipo assim, ó. Só joga um pouquinho do outro lado. Porque no vaso, galera, fica muito próximo do tronco. Certo? Então, tem que colocar bem pouquinho, tá? Tem gente que joga muito em cima, gente do tronco no vaso, e a planta pode morrer. Certo? Eu, sinceramente, em vaso, eu aconselho mais você colocar adubo orgânico. Certo? Agora, na terra, sim, tranquilo você usar de vez em quando. Mas não pode deixar de usar o esterco, as cinzas de madeira queimada. de usar os outros adubos também, né? Humus de minhoca. Bom você estar intercalando. Por quê? Porque o NPK, galera, é como se fosse o nosso arroz com feijão, né? Ninguém morre comendo só arroz e feijão. Não é verdade? Por mais que a pessoa fique com deficiência de um monte de nutrientes, mas não morre. É a mesma coisa. Só que a planta frutífera, ela precisa de outros nutrientes, outros micronutrientes. Ela precisa de fósforo, de cálcio, de bóron. Certo? De magnésio. Precisa de muita coisa. Mas é uma opção, galera. Uma opção barata, limpa, que não faz sujeira, simples. Você joga cada quatro, cinco meses e ela funciona mesmo. Dá um upgrade na sua planta. Sua planta desenvolve mesmo. Dá resultado, tá? Então a dica fica aí, pessoal. Ah, Diniz, se eu usar um adubo químico, que a minha planta vai deixar de ser orgânica? Galera, depende da interpretação. Para muita gente, não. Por quê? Porque você não jogou agrotóxico. O principal que faz uma planta não ser orgânica é agrotóxico. Porque agrotóxico, galera, você tem que usar máscara. Você tem que descartar aquele produto ali, a embalagem, devolver. Você não pode reutilizar para nada. Aquilo é um perigo. Aquilo é um produto altamente cancerígeno, perigosíssimo, sabe? Então, você vai estar continuando fazendo churume, jogando os estercos naturais, certo? E porque essa planta está mais judiadinha, pessoal, aí eu vou dar um upzinho nela, vou dar essa alimentada mais poderosa nela, certo? Mas vou continuar adubando com o adubo orgânico, tá? Custa, na minha cidade, 3 reais o quilo, certo, pessoal? E é uma opção aí para todo mundo, você acha em qualquer casa agropecuária, você encontra isso, certo? Essas casas que vêm de ração, vêm de passarinho, vêm de galinha, que vêm de milho, de galinha, essas casas agropecuárias, todas você acha. Tá, galera? Vou encerrar o vídeo aqui. Quem gostou da dica, quem gostou do vídeo aí, pessoal, desculpe aí a imagem tremida, que eu uso um celular velho, eu não tenho câmera ainda, mas faço um negócio com muito carinho, tá? Com muita vontade. E quem puder, deixa um like no vídeo aí para a gente, compartilhe agora mesmo aí no seu Facebook, porque assim você pode ajudar a gente. Deixa algum comentário embaixo, qualquer comentário, eu amo ler comentário, tá joia? Quero agradecer a todo mundo que acompanha o nosso canal, você que veio a primeira vez, siga o nosso canal, fiquem todos com Deus, hoje é sábado de manhã, a gente está aí em torno de mais ou menos umas 6h20 da manhã, o sol já vai sair ali atrás da montanha, aquela mata nativa aí, tá? Fiquem todos com Deus, galera, e fui!